Olá, bom dia, bem-vindos a mais um... ao final da semana. Eu vou fazer um esforço para, neste Agosto, não falar de temas da política, digamos, da espuma dos dias, mas procurar conversar convosco em temas que sejam temas mais de fundo. E o tema que eu queria conversar convosco era de como a história é feita, muitas vezes, ao longo da conveniência dos tempos. E arranjam-se narrativas que vão responder à encomenda social do momento. O exemplo que eu quero utilizar para isso é o exemplo de como é que se conseguiu a libertação dos escravos, como é que se conseguiu o fim da escravatura. E, então, é assim, atualmente o que está a emergir como narrativa oficial, que vem, digamos, no site da Unesco, é que foram os escravos que conseguiram a sua libertação. Foi através das revoltas dos escravos que os escravos se foram libertando. Pois bem, esta narrativa tem muita dificuldade em encaixar, digamos, na realidade dos factos. Se nós formos analisar historicamente como é que se conseguiu a libertação dos escravos nas diferentes partes do mundo ocidental, a economia dos escravos estava muito ligada à chamada economia de plantação. Portanto, tivemos grandes economias esclavagistas nas Caraíbas, no sul dos Estados Unidos, no Brasil. E como é que foram libertados os escravos? Tirando a exceção do Haiti. E mesmo no caso do Haiti, as ideias vieram um bocadinho da Revolução Francesa, em que foi uma revolta de escravos que conduziu à sua libertação. Eu acho que este é um mau exemplo por muitas razões. Quem conseguiu, ou seja, o motor da libertação dos escravos, foi o chamado Homem Ocidental, que chegou à conclusão que tal era incompatível com a dignidade humana. Foi, digamos, em países como Inglaterra, foi países como em França, mesmo em Portugal, o Salda Bandeira, e por meio de outras pessoas que viram, é incompatível nós dizermos, falarmos em dignidade humana, falarmos que somos filhos de Deus, todos, e de termos escravos. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, muitos dos missionários que foram para as plantações sofreram porque eles davam a ver aos escravos que um bocadinho custa tudo deles, ou a partir do momento em que os escravos começavam a pensar, portanto, viam que a religião, os ensinamentos do cristianismo eram incompatíveis com a existência de escravatura. Portanto, houve missionários que foram martirizados pelos donos das plantações, porque, digamos, abriam esse novo horizonte aos escravos. E o facto desses missionários terem sido martirizados, contribuiu, nomeadamente, entre a Inglaterra que houve o sentimento de revolta, dizer-se, mas que para lá isto? Os tipos que estão nas plantações são os monstros, eles até matam os missionários. Portanto, aquela narrativa que eles nos vendem que os escravos são tratados com alguma dignidade, não, quer dizer, e não eram, as condições dos escravos eram péssimas, e, portanto, foi este sentimento que houve no mundo ocidental, que tal que era incompatível com a humanidade que levou a que a escravatura fosse sucessivamente abelida. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, as revoltas de escravos que houve até levaram mais a atrasar, muitas vezes, os processos de libertação. Às vezes, matavam os brancos, e durante as metrópias em Paulo eles ainda não estavam em condições de serem emancipados. Portanto, não ajudou o processo. Para vocês terem uma ideia, às vezes, em comunidades que eram libertadas, portanto, formavam-se, que eram libertadas por revoltas, eles formavam novas comunidades, e nessas comunidades existia a escravatura. Portanto, não era uma ideia filosófica que a escravatura, que era uma coisa inaceitável, que levava às revoltas de escravos. Eles diziam assim, nós não queremos ser escravos, mas queremos ser escravos. Portanto, não era essa ideia filosófica. Também vos queria falar, que a minha principal inspiração, digamos, para esta conversa é este livro do professor João Pedro Simões Marques. Pois bem, o professor João Pedro Simões Marques é das grandes autoridades mundiais deste tópico, que é um tópico muito interessante, que é a história da escravatura. E uma coisa que me faz impressão é que estes temas são debatidos em Harvard, são debatidos nas melhores universidades do mundo, enquanto este ensaio, que é um ensaio extraordinário, é um ensaio que levanta muitas questões, cá passou relativamente despercebido. Portanto, nós temos falta de pessoas que gostem de pensar, temos falta de think tanks, temos falta de pessoas que debatam. Para vocês verem este ensaio, que é um ensaio, digamos, histórico, em que está tudo muito bem documentado, com as notas bibliográficas, lê-se com o fulgor que se lê um livro de ficção. Eu li-o em duas noites. Portanto, aconselho vivamente, é paperback, é capa mole, é barato, e como leitura de férias, digamos, seria uma das minhas leituras aconselhadas. Portanto, esta semana era isto que eu tinha para conversar convosco. Votos de boas férias, se for caso disso. Até para a semana.